O presidente da Assembleia Legislativa foi acusado de censurar um deputado da oposição. Houve bate-boca, forféu lá naquele circo, mas o índice de reposição do funcionalismo segue indefinido. O anteprojeto de lei do governo que trata do reajuste dos servidores do Paraná não chegou à Assembleia Legislativa, mas o índice proposto é o que mais se discute entre os deputados. Até o líder do governo na Assembleia admite que a oferta de 5% do Estado não será aprovada na Casa. Eu entendo que a proposta de 5% não passa aqui na Assembleia Legislativa, nós temos que trabalhar com uma nova alternativa. Segundo o Romanelli, em reunião com o governo, deputados da base adiantaram um posicionamento contrário, mas o Estado não sinaliza para a recomposição de 8,17% pedida pelos servidores. Algumas outras soluções, por exemplo, nós podíamos trabalhar com a antecipação da data base do ano que vem, se trabalharia com outro número do IPCA, tem algumas soluções que podem ser discutidas, mas isso é só possível numa mesa de negociação com as pessoas de boa fé e com boa vontade para encontrar uma solução. Mas além da data base, uma denúncia de censura movimentou o plenário nesta quarta. A polêmica se deu porque, na terça-feira, o presidente da Assembleia, Adhemar Traiano, do PSDB, encerrou a sessão antes da votação dos projetos. Na ocasião, Traiano já havia ameaçado terminar o expediente várias vezes devido aos protestos das galerias pelos professores. Mas nesta quarta, o deputado Nereu Moura, do PMDB, acusou o presidente da Casa de censurá-lo. Segundo Nereu, alguém havia pedido para encerrar a sessão porque ele iria discursar. Achei que foi uma censura a um deputado eleito pelo povo para cumprir o seu mandato. Então me senti censurado ao momento que foi ouvido um áudio pedindo para que fosse encerrada a sessão para que eu não discursasse. O presidente da Assembleia negou que tenha censurado Nereu e pediu para que o setor de comunicação da Assembleia disponibilize o áudio da sessão na íntegra. Traiano se exaltou na cadeira da presidência. Eu tomei a decisão por iniciativa minha. O regimento me dá essa proteção e vossa excelência é conhecedor do regimento. Portanto, não admito o questionamento em relação à decisão que tomei. E tomarei novamente, se necessário for.